A semana começou com a repercussão do pronunciamento eleitoreiro da presidente Dilma no 7 de setembro. Olha, foi um discurso eleitoreiro, eminentemente eleitoreiro. O objetivo foi a tentativa de se contrapor ao desgaste que o Partido dos Trabalhadores sofre com o julgamento do Mensalão. É uma revelação do desespero diante de um próximo pronunciamento das urnas no país. Embora sejam eleições municipais, há reflexo especialmente do julgamento do Mensalão e de outros equívocos praticados pelo governo que agora estão se tornando mais visíveis para a opinião pública brasileira. Na terça-feira, o Senado ouviu as explicações à presidente da Petrobras, Graça Foster, sobre irregularidades na empresa, como denúncias de superfaturamento e desvio de recursos. É, o que fica claro é uma mudança de postura na gestão da Petrobras. Há agora uma gestão mais transparente e austera. Mas é difícil explicar os equívocos anteriores. Superfaturamento de obras, por exemplo, nós não aceitamos as explicações da atual presidente. Ela foi elegante com os seus antecessores na direção da empresa. Mas não há como justificar superfaturamentos reconhecidos pelo Tribunal de Contas da União, como da usina Abreu e Lima e a ampliação da usina Getúlio Vargas em Araucária, no Paraná. São superfaturamentos fragrantes, visíveis e, lamentavelmente, superfaturamentos gigantescos. A CCJ do Senado aprovou o relatório do senador Álvaro Dias, que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. É aprovado na comissão, o projeto vai para o plenário do Senado. Há muito tempo o Paraná reivindica. Nós já subscrevemos outras emendas dessa natureza. E, mais uma vez, é nova pressão sobre o Poder Judiciário. Já cabe ao Poder Judiciário a instalação de um Tribunal Regional Federal no Paraná. Para dar celeridade à justiça no nosso Estado. Para atender com maior eficiência o cidadão paranaense. É uma justiça mais próxima do cidadão, mais rápida e mais barata. É esse o propósito do projeto que hoje aprovamos aqui na Comissão de Justiça, criando o Tribunal Regional Federal no Paraná.